Portanto, já não restam muitas mais palavras para dizer O meu amor por ti é sério, não tem explicação Não preciso e nem tenho de me acostumar a não te ver Eu não quero ter saudades tuas, eu nem quero aprender Então vem, vem e faz-me ser mulher Eu não sou pra mais ninguém, somos água viva Então vem, pra provarmos que esse amor não tem que ser o maior Só pra nossa vida Pode ser uma ilusão Quem sabe estamos juntos hoje, amanhã não Não sei dizer Será que o destino nos uniu? Ou será que tu foste feito pra outra mulher? Não sei dizer Só sei que eu te amo Eu te quero Pode ser ou não, eu te amo Pode ser ou não, eu te amo Portanto, já não restam muitas mais palavras para dizer O meu amor por ti é sério, não tem explicação Não preciso e nem quero me acostumar a não te ver Não quero ter saudades tuas Então vem, vem e faz-me ser mulher Eu não sou pra mais ninguém, somos água viva Então vem, pra provarmos que esse amor não tem que ser o maior Só pra nossa vida Pode ser ou não, eu te amo Eu te quero Eu te quero Pode ser ou não, eu te amo Eu te amo Só sei dizer Que eu te amo Só sei Te dizer Que eu amo Pra falar Nem faz-me Mulher Mulher Só sei